GARDENAL Você gosta de GARDENAL? Nunca tomei. E ácido? Independente da sua resposta, esse jogo é praticamente um simulador Pau, já começou. Da experiência. Tem uma lata de refrigerante na sua frente. Tem, eu só preciso inverter... Isso, ótimo. Nossa, parece muito alguma coisa da Adult Swing ou da MTV. Parece, né? Aqui por enquanto tá simples, mas você vai ver. Seu objetivo é pegar refrigerante? É o que vai acontecer. Olha! É muito Beatles Yellow Submarine agora. All you need is love. All you need is love. All you need is love. É um cacto falando com você. Cacete, esse jogo é da hora. Ah, não. Você está numa aventura pra vencer. Uma busca. No topo dessa nuvem tem um portal para a realidade da batalha. O reino da batalha. Provavelmente lá em cima. Cara, o visual do jogo é muito legal. É muito bonito, né? Olha essas coisinhas que ficam entrando dentro delas mesmas. Oh, não. Oho. Ooooooo. Você já tá babando? Opa. Ela tá falando coisas. Opa. Meu coração é de um cor creation. Todo. É. Ela fala bastante coisas. Sim. Olha que legal. Se você vai atrás dela, aparece isso. É por isso que eu achei que era uma cacto falando. Entendi. É meio que o universo dentro dela, né? É o universo dentro dela. Bonito. O universo dentro dela. Bonito. Eu quero pegar as latinhas de refrigerante Que coisas aparecem Bonitas Deixa eu ver se tem mais aqui Ah, lembrei, aquele negócio no céu parece Você tinha isso quando você era criança? Era uma régua, não era uma régua, era um negócio de plástico Com furos no meio Que você encaixava nos disquinhos e ficava girando E fazia umas Umas coisas matemáticas, tipo aquilo ali, ó É, então, por isso que eu falei Leia pra isso e lembrei Eu não sei, era algo meio fractal, talvez É porque, tipo, a partir de uma Do movimento Enfim, as pessoas sabem Aí você botava disquinhos diferentes Uou, tem um sapo ali pra falar com você Acho que é um crocodilo E você quer olhar pra isso Uou Cara, isso é muito legal Esse jogo é muito bonito, não é? Olha essas florzinhas, que bonitinhas É muito impressionante E tem final isso? Então, ele tem Mas ele é um jogo bem curtinho Eu acho que o lance é A experiência visual Porque, tipo, ele é um Enquanto o jogo, ele não tem grandes mecânicas Nem nada, sabe? Engraçado, isso é 2D Se você pular e olhar por cima? Sim, é tudo 2D, na verdade, né? Mas esse aí me engana Sim É que se você, ó, você tá vendo que eles Eles querem ficar na sua direção, cara Mas aí que tá É meio que se você não tenta Olha ali no fundo Se você não tenta quebrar a magia do jogo A magia visual Ó, e você vê que eles estão aparecendo Ele fica muito bonito e muito Muito mágico, sabe? Olha isso Esse jardim de coisas alienígenas O cachorro é solopiante Vamos ver o que ele quer falar pra gente Eu gosto de girar Porque, tipo, olha que bonitinho É muito bonito, né? E lembra aqueles sprites de jogos Em primeira pessoa dos anos 90, né? Eu era um professor de maternal, né? Sim, maternal E ele perdeu os pílulos Os alunos É a vida É a vida 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Ele basicamente, ele tá falando As pessoas vão falar sobre esse depot Depot é tipo um depósito, certo? Ah E você quer chegar nesse depósito Acho que é depô, não é? Não sei como fala Depô Você precisa chegar nesse depósito de coisas E... Onde estão os alunos? É... Mas tem coisas Tem coisas ali E você precisa encontrar essas coisas no depósito É basicamente isso Mas assim, é legal porque os personagens Eles falam coisinhas engraçadinhas Que não necessariamente tem a ver com Uma história Mas assim, são Pequenas Pequenos trechinhos Pílulas de sabedoria Pílulas de sabedoria, eu diria É... Isso tá de graça, esse jogo? Esse jogo, ele custa 5 dólares Eu vou chutar aqui é no it.io No it.io, sim E foi feito por um estúdio canadense Independente Que também tá fazendo um jogo chamado Gnop Que vai sair pro Morpheus E pro PC Cara, imagina isso Em realidade virtual Imagina isso Em realidade virtual Aqui tem umas coisinhas Bem legais também O... Aliás, o it.io Ele é um ótimo repositório De experiências como... Olha que legal É muito bonito É muito cuidadosamente animado, né? É, não É essa coisa psicodélica E... Esses movimentos É muito hipnótico Parece que você tá debaixo do mar Sabe? É muito bonito Especialmente o Dessura Encerrou a atividade, né? Encerrou? Encerrou? Não sei Eu acho que eu tinha lido isso E aí o it.io é o melhor repositório Pra coisas lindas e esquisitas E experimentais, né? É assim Os jogos ali são... Que garoto tá jorrando? Tem aquele garoto ali? Uou Ah, não, tem um... Ah, não, tem um... Que bonitinho Essas plantinhas não apareceram Da outra vez que eu... Pô, você totalmente apareceu De lugar nenhum Ele super tava fumando um beck sozinho É, sim A gente apareceu aí Você não é um policial, é? Ele super tava fumando um beck O que que você tá vendo? Com o seu cachorro lesma Ok, eu tenho que ficar de frente pra ele, eu acho Esse deve ser o novo Ground Keeper É, o... O... Eu não sei O cuidador, o novo... Oh, meu Deus! O que aconteceu com o anterior? O Ground Keeper O Ground Keeper anterior Que eu não sei traduzir Ele tava aqui Antes de vir aqui relaxar com o meu cachorro Relaxando com o meu cachorro Ele é uma raça rara Tô vendo Ele parece um... Ele não parece nenhum cachorro Parece uma meia Ele parece um homem De ponta cabeça Com mamilos no lugar errado Chacolhando as perninhas pra cima Pode ser Uma boa interpretação E pelo que eu percebi Algumas coisas são meio... Eu joguei umas duas, três vezes Três partidas O cenário é sempre o mesmo Mas parece que a posição De algumas coisinhas É diferente Ah, tem uma porta secreta ali Eu gosto desse personagem Esse personagem é muito parecido Do Adventure Time Super, né? É bem... É muito cartão Let's work esse jogo De certa forma Você tem permissão From... Ah, é o depósito É o depósito de latas Olha na esquerda Aquele cubo sumindo e aparecendo Que não é um cubo, né? Mas... Ele parece muito The Dig também, não parece? The Dig? É que eu não tô me lembrando The Dig Mas pra mim ele lembra aquelas, sei lá, aqueles thunders de coisas gráficas Sim, eu tenho um thunders de hipnóticas Eu sigo um thunders aqui só de círculos E GIFs geométricos interessantes, né? Ele fala pra eu preencher o formulário Existe um erro clérigo Sobre a sua invocação Enfim, as pessoas me chamaram pra arrumar as coisas no depósito Mas tem uma frasinha dele que é muito boa Eu não preciso de um corpo Eu acho que eu nunca nem nasci Então eu nunca vou morrer Você tá totalmente na minha bolha right now Faça, faça se útil Você pode ser um filósofo da nuvem Por favor, please explain to me Ethics and Clouds, jornalismo Isso é claramente uma piada no meio de jornalismo de videogames Ok, tô indo Olha, olha pra direita Pra direita? É, ó Então, e o mais interessante Se você cair, o que acontece? Eu volto pra cá Ele me coloca aqui de volta Mas o lance é que esse cenário Depois de um tempo Você meio que pode fazer com que O ambiente inteiro que você tá Ele meio que se transforma numa nave E você pode fazer com que ele explore outros lugares desse universo, sabe? Então você pode meio que levar o cenário pra onde você tá em outros lugares Isso aí É meio que assim Tipo, é só visualmente interessante Até porque é meio que só o endgame, sabe? E pra você ficar brincando sozinho Deixa eu botar um pra correr aqui Mas, ah... Ele é basicamente isso, sabe? Tipo, ele não tem... Você não vai jogar objetos Você não vai coletar coisas ali dessas latinhas Aquela sensação esquisita de que A gente vai pra algum lugar parecido com esse quando morrer Eu espero que sim Espero que tenha também Mas eu espero que tenha umas músicas mais animadinhas também Porque senão vai ser só Tipo, cara, eu quero acordar Sabe? Porque é um grande sonho isso aqui É gostoso Mas em algum momento eu cansaria, vai? Mas é engraçado Jogos abstratos em primeira pessoa Sempre me dão a impressão de ser o que me espera no pós-vida Ah, eu acredito Eu acredito Eu acho que é verdadeiro Eu tô subindo Pula, pula lá embaixo Porque a gente sem a gente mostrar mais A gente vai mostrar demais, não vai? Eu vou só mostrar esse personagem Que ele é muito bonitinho Ele é um esquilo Uma esquila Ele é o Link É verdade Ou a Link A Linka A Linka Quantas nuvens... Oh, que legal! Toca mais flauta, toca mais flauta Obrigado É muito bonitinho isso, né? Quantas nuvens você visitou ao te perguntar? Será que ela toca de lado também? Toca a flauta Então toca a flauta Eu vou virar a câmera, não Não, ela só toca de frente Alguém me disse que tem um sábio Em cima dessas nuvens Ah, mas eu não quero mostrar mais Porque você falou que é super curto, né? É, é um jogo bem curtinho Pula lá embaixo Pula lá embaixo Não, mas na queda maior Olha o George Harrison ali à esquerda Ah, Deus E se a gente cair aqui A gente vai morrer pra sempre? A gente não vai poder mais voltar? Sei lá Nunca mais? Opa Olha o que que tem ali Tinha alguma coisa secreta ali Esse jogo parece... Eu descobri que esse jogo é muito maior do que ele parece Você tá voltando? Aparentemente sim Eu atravessei mais Tenta cair lá naquele lugar Qual? No lugar secreto Será? É pra esquerda Gente, o que que tá acontecendo? Você tá assustado Gente, eu pulei Foi isso Nossa, mas que pulão Por um instante eu achei que eu tava voando e tinha dado um bug Seria muito legal É pra esquerda o lugar secreto Eu acho que eu tô flutuando Ah, não Esquerda é o outro lado É... O que tem... O que tá acontecendo? Não sei Você atira daí Não tem mais lugar secreto Olha lá o lugar secreto ali Não tem Aí ó Não era isso Não? Não Não Ah Isso foi... Por um instante foi legal Eu tô caindo em algum lugar Que não tem... É que você tá caindo nessas bolinhas Então isso é Gardenal Gardenarium Gardenarium O jardim do Gardenal Ah... É, Gardenal é meio apropriado também Pelo que eu entendo Uhum Eu acho que eu tô caindo de fato pra sempre agora Ah... E se você quiser ele tá disponível no It.io E talvez no Steam futuramente It.io It.io E é isso Beleza Tchau, Florzinha Tchau, Florzinha O que que eu fiz? Tô de volta Como que eu fiz? Eu não sabia que ia ser o outro A gente vai continuar a existir Eu tô jogando de volta a cabeça Então agora a sua missão é muito fácil Porque se você cair, você vai cair pra cima E aí você vai chegar no objetivo Não, claro que não Peraí, eu quero continuar de ponta cabeça Nossa, desvirou O que que tá acontecendo? Ah não, não pode desvirar esse jogo Eu acho que eu tô... Eu não sei, mas é onde eu tô que tá acontecendo Caramba Peraí, eu tô voltando Tô tão confuso agora Gente Ah, eu acho que bateu mal Rick Bad Trip Bad Trip Eu acho que eu consigo cair ali, ó De ponta cabeça Eu não sabia que dava pra ficar de ponta cabeça Eu não acho que a ideia era pra ficar de ponta cabeça Ah, deixa eu chegar lá Ah, eu queria chegar lá Eu devia poder voar nesse jogo, né? Ele vai me botar lá Eu queria chegar lá Tchau, Rick Tchau Tchau, Rick Tchau Tchau